Esse bolo de banana caramelizado é um dos meus bolos favoritos e ele é muito fácil de fazer. Eu vou mostrar pra vocês como é fácil, simples e rápido de fazer esse bolinho de banana que vai agradar todo mundo na sua casa. Agora na frigideira a gente vai colocar mais ou menos uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Peguei aqui a manteiga, vamos deixar ela derreter. Dá pra ver que a manteiga já tá derretida. Agora eu vou pegar uma colher bem generosa, uma colher de sopa de açúcar, e vou distribuir aqui na minha frigideira. Agora a gente vai esperar esse açúcar derreter. Ó, já derreteu, já fez aqui o caramelo. Agora a gente vai colocar as bananas. Eu vou cortar duas bananas pela metade e vou colocar aqui. Depois de colocar a banana, eu vou tampar e vou reservar pra gente preparar a massa e jogar aqui por cima. Aqui no recipiente eu vou colocar um ovo. Aqui tem três colheres de sopa de açúcar. Agora eu vou bater o ovo com açúcar. 50 ml de óleo. E 100 ml de leite. Dá mais uma misturada. São 160 gramas de farinha de trigo. Vou pegar uma espátula que é melhor. E pra finalizar, uma colher de sopa rasa de fermento pra bolo. Agora é só misturar lentamente. Agora é só a gente espalhar a massa. A massa já tá bem espalhada. Agora vem o segredo principal pra esse bolo dar certo. E o segredo pra esse bolo dar certo é a gente fazer em fogo bem baixo. Tem que ter paciência porque senão vai queimar e vai desandar toda a receita. É só a gente tampar e deixar ele em fogo bem baixo. E vai demorar mais ou menos entre 15 e 20 minutos. Já já eu volto pra mostrar como é que ele tá. Eu vou fazer o teste do palito. Se sair limpo é porque tá pronto. Saiu limpinho. Olha só que lindão que ficou. Cresceu muito, olha só. Bem fofinho. Hum, tô louco pra provar. Vamos pra melhor parte, né? Vamos ver se ficou gostoso. Maravilhoso. Sério, pessoal. Ficou uma delícia.